Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que com vocês estejam bem. Hoje é dia 23 de 10 de 2020. Estou aqui na Jaco Pesco para mostrar o movimento da Jaco Pesco e os carros. Ainda estamos na pandemia do coronavírus. Ainda não acabou o coronavírus, pessoal. Só para mostrar o movimento e como está nessa pandemia. E também queria pedir para vocês, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto e ative o sininho para receber as notificações. Que é PIVAFILMAKER E siga nas minhas redes sociais, que é Drogue do PIVA CANTISANE No Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram Meu WhatsApp O WhatsApp para contato ou amizade é 15998388735 Olha como que está Lá em cima da ponte A gente vai Pará Atacadão Carrefour São Mateus Rodoanel Antietro Grande Honra de Aleste Santo Vitor São Paulo Estrada Quera E aqui embaixo Para quem vai para o centro de Itaquera Ou Guaianara Olha, mostrando para vocês, está vendo, olha Meu Esse vídeo vale aquele like maroto O 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